O Mandioca está sendo um dos pebas mais conhecidos de uma região de Aparecida de Goiânia, viu? Inclusive está correndo atrás aí de bater o recorde de prisões na cidade. Em maio, ele foi preso três vezes em três dias por furtos em comércios na região do Jardim Olímpico. No quarto, ele ficou um pouquinho mais, deu um sossego. Ele resolveu dar as caras de novo e foi logo passando o rodo. Três lugares de uma vez. Segue a história. E o Mandioca atacou outra vez. Aqui na região, até um tempo atrás, ele só pedia. Pedia, o pessoal do comércio até dava alguma coisinha sabendo que era para comprar droga. Mas aí o vício do Mandioca foi ficando faz forte e agora ele furta. O Mandioca está o terror. Está uma verdadeira máquina de furtar. Só que aí ele cai na mão da polícia, a polícia prende, ele vai para a audiência de custódia, toma um cafezinho e sai. Nunca fica preso. Só na semana passada, últimos dez dias para trás aí, foi preso quatro vezes. Como uma pessoa é presa furtando quatro vezes e é solta. É sim. E aí, olha só, madrugada passada, fim de noite, aqui na região dos motéis. Estamos aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. A BR está logo ali. O Mandioca chegou aqui na boate, viu que já estava fechando, inclusive o portão aqui, encostado. Mandioca chega, abre o portão. Douglas Felipe, vem comigo. Parece que ele já sabia onde que ele queria chegar. Ele veio por essa porta aqui, ó. Abriu e entrou. Quando ele entra, a boate já estava vazia, fim de expediente. Ele vê a bolsa dando sopa aqui. O Mandioca com o cigarrinho na mão, na mão esquerda, nem soltou o cigarro. Ele mexe, abre a bolsa, parece procurar alguma coisa, mas pelo jeito ele não encontrou nada. A moça que trabalha aqui, estava lá dentro. Lá ela enxerga o Mandioca, na mão grande, mexendo na bolsa dela. O Mandioca já coloca aqui o cigarro, mão de cá e tudo e tal, e vai saindo aqui por esta porta. Ele sai pela porta de cá. E ele saiu por aqui. Só que a moça que trabalha aqui na boate foi mais esperta. Ela já conhece o local. Ela veio por cá. Ela já saiu na frente dele. Aqui ela já catou o Mandioca. Ela pensando ali que ele tinha levado o celular, a carteira, a bolsa. Na hora, ela foi para cima. E o Mandioca tentou sair. Douglas Felipe vai vir aqui comigo. Aqui o Mandioca não teve jeito. Ela foi para cima, se engalfinharam e o Mandioca, dessa vez, levou a pior. Saiu daqui sem levar nada e ainda perdeu a camiseta. Ó, pernas para quem te quero. Ele foi correndo aqui, ó, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida, e vazou na Braqueara. Só que ele não foi muito longe, não. Foi atrás do novo furto. E acabou caindo ainda hoje. Vem aqui comigo o pessoal da Polícia Militar do 39º Batalhão está por aqui. Hoje mesmo o Mandioca caiu, né? Novamente, nos últimos dois meses, é a quinta vez que as equipes do 39º Batalhão conseguem prender ele em flagrante. Pois é. E aí, ele não caiu, não foi por conta dessa tentativa de furto aqui, não, né? Não. Pela manhã, ele cometeu um furto de um celular e tentou cometer um furto de um aparelho de som. De posse dessas imagens, a gente localizamos ele e conseguimos prender ele em flagrante. Mandioca não para, não dorme, é ligado no 12. Cedinho furtou um celular num posto na mesma região. Depois tentou furtar um aparelho de som de um carro, também naquela região de Aparecida. A polícia deu mais uma cana nele. Agora é esperar ele tomar cafezinho nas audiências de custódia da vida e depois voltar à rotina de furtos. Amanhã mesmo já deve estar na rua e nós estamos de olho novamente, que se ele aprontar, nós iremos prender novamente. Amém. Amém.